Fala, Hunter Sanguinaros! Beleza, meus irmãos? É com muita felicidade e empolgação, manos, que eu finalmente trago lhes para vocês, tu! Manos, os mods loucos de Monster Hunter Risotto! Exactamon, galera! Os mods bem loucos que a galera já tá começando a meter aí, mano, em vários sites, tá? Esse mod de hoje, que é o primeiro que eu trago aqui no canal, eu tô muito empolgado, é uma das minhas GSs preferidas de toda, de toda, de toda franquia Monster Hunter, tá? O nome dela é Cirrus Cemetery, é a GS do Diablos, mano! Essa GS já tá na franquia há bastante tempo, tá? Ela é uma GS muito, mas muito forte, que eu gosto muito de usar, tá? Tenho ela em quase todos os Monster Hunters que tem ela, se não em todos, eu acho que eu tenho em todos, tenho, tenho em todos. É uma GS muito potente, tá? Uma GS muito bonita e, manos, finalmente os nossos deuses dos mods trouxeram ela para Monster Hunter Risotto, manos! Olha que coisa linda, manos! 60 FPS, a resolução Full HD, mano, tá uma coisa mais linda, Jesus! Olha que isso, mané! Mano, olha essas runas, mano! Olha que detalhe, cara! Manos, eu vou mostrar para vocês, tá? Passo a passo certinho de como faz para desbloquear a Cirrus Cemetery aqui, tá? Em Monster Hunter Rise. Lembrando, tá, galera? Esse mod é exclusivo para Monster Hunter Rise de PC, tá? No Nintendo Switch não tem como colocar mod, pelo que eu saiba por enquanto, tá? Então, se não é inscrito no canal, galera, se inscreve aí, já deixa um like pesado, porque vou começar a trazer um mod atrás do outro aqui no canal, tá? Então, manos, compartilha esse vídeo aí para os manos que estão jogando Monster Hunter Rise, tanto no Switch, tanto no PC. Olha, mano, o Kirak está fazendo vídeo de mod. Mano, cola lá, fortalece o cara, tá, manos? E é isso, rapaz! Lembrando também, manos, que abri novamente, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, a nossa vaquinha para o PlayStation 4 usado para poder trazer Monster Hunter World Iceborne, Bloodborne e o futuro Elden Ring, que vai estrear agora, dia 25, né? De fevereiro, galera. Então, se vocês puderem me dar uma força lá, eu fico agradecido, gratidão total do coração, tá, meus irmãos? Então, vamos lá, manos. A minha GS, tá? Não é a Silver Cemetery de fato. Por quê? Por quê, Kirak Images? Porque é um mod, rapaz. E mod é como se fosse uma skin, né, manos? Então, ela é apenas uma skin, manos. Apenas uma skin muito bem feita, tá? A galera aí que quiser instalar no jogo de vocês, eu também vou estar colocando o link aqui embaixo, tá? Eu peguei esse mod do Nexus Mod. É uma parada muito simples de vocês instalarem. É, na verdade, só baixar o arquivo e extrair na raiz do seu jogo, tá bom? E ela é a GS chamada Lâmina Oculta. Kirak Images? Que GS é essa? Como é que é a família dela para eu poder fazer? Rapaz, muito simples. É só vir aqui, ó, Nargacuga, que ela vai substituir, tá? A estética da GS do Nargacuga. Tanto é que os itens aqui, ó, Cortazzo Nargacuga, são itens do próprio Narg, entendeu? Para poder fazer. Então, é bem tranquilo. Vocês podem vir aqui, ó, tá? Ela é um upgrade da família do Izuti. Faz a do Izuti, melhora a do Izuti, vem pra Remobra, tá? E já desce aqui na família do Nargacuga, galera. Ela não altera o Hall, não altera a Sharpness, não altera nada, tá bom? Nem os engastes. Ela realmente só altera aí a questão da estética, tá, manos? Então, eu vou colocar aqui a câmera mais pertinho. Deixa eu colocar meu cachorro aqui. Meu cachorro é hiperativo. Cachorro, fica aí, cachorro! Sai, cachorro! Sai, cachorro! Ô, caralho! Eu sempre erro aqui na hora de colocar aqui, manos. Olha que coisa mais linda, rapês! Olha! Não, minha personagem é uma gata, né, manos? Não tem nem o que falar, mano. É uma... uma deslicinha. Olha isso, manos! Olha as runas, cara. Olha a riqueza dos detalhes, as texturas, manos. As rachaduras. Cara, isso é a coisa mais linda do mundo, mano. Você tá ficando louco, rapêsitos. Olha isso aqui, manos. Olha, olha. Olha a riqueza de detalhes, mano, desse mod. Galera, super confiável, tá? Indico muito vocês começarem a testar esses mods, tá bom? E é isso, galera. Eu vou agora deixar aí um próximo videozinho mostrando como é que faz pra poder vocês instalarem, tá? De forma bem rápida e prática esse modzinho, galera. Então, tamo junto. Espero que vocês gostem desse mod. Beleza? E no finalzinho também eu vou dar uma palazinha de uma quest jogando aí com a AGS. Beleza, rapês? E tamo junto, antes sanguinários. Continue aí com o vídeo. Deixe um like, se inscreve no canal. É nóis! Então, manos. O rolê é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Eu vou tá disponibilizando esse mod aqui, tá? Na descrição do vídeo. Então é só clicar no link aí. E, vindo aqui nessa partezinha, tá? Aqui tem todas as specs. Ele tá falando pra você pegar o arquivo, tá? Vim aqui na pasta onde tá localizado a sua Steam. Pode ser no disco local C ou no disco local D, E, enfim. Steam Apps, Common e Monster Hunter Rise. Em Monster Hunter Rise você vai pegar esse arquivo e vai extrair aqui, tá? Na raiz mesmo, né? Que a gente conhece do jogo, tá? E pra você pegar o item vai tá aqui, ó. Em Files, tá? Então vocês venham aqui. Cliquem em Manual Download, tá bom? E em Slow Download. E vão baixar esse pack super, hiper, mega foda, tá? Que eu achei da Serra's Cemetery, tá? Que é a substituição estética da Dark of Night. Que é a GS ali do Nargacuda, tá bom, meus irmãos? Então fiquem aí com o próximo vídeo aí. Eu jogando um pouquinho com ela pra vocês verem como é que tá a animação da GS com ela. Dos charges lá que a gente dá. Beleza, manos? Tamo junto. É nóis, manos. Tchau, mas. Tchau, Tchau. Tchau. Ah! Uh! Um! Temos! Emora Ox! Um! 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 Ah... 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 Sim! E aí E aí E aí